Outro ponto de visitação, principalmente para você que é católico, aqui em Oliveira de Azemês, é visitar a Igreja Matriz de São Miguel, estilo barroco do século XVIII. Olá, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Que arte bonita. Você poderia falar sobre esse trabalho que vocês estão realizando aqui? Cheiro, aroma e apetite tem? Este pão é muito bom. É um pão que não leva qualquer aditivo, portanto, leva só farinha, água, sal e fermento. E é muito bom, portanto, é gostoso, é cozido em forno a lenha, o que lhe dá também muito sabor. E depois é tudo natural, apenas leva o fermento e é tudo natural. E como tal, não tem os aditivos para lhe dar outros sabores que não nos agradam, não é? Como se chama o vosso pão? Pão de ulo, a pada de ulo, regueifa de ulo, e fazemos também o pão com chouriça. É uma inovação que até se vende já benzinho também. E fazemos o canoco. Portanto, isto é uma tradição mesmo muito antiga, porque era a minha avó, depois ficou a minha mãe, depois fiquei eu. Portanto, isto já tem muitos anos. E fazemos sempre da mesma maneira. Forno a lenha, portanto, à mão, pada por pada, nas pás, portanto, é totalmente diferente das padarias. Desde o momento dos moinhos, ainda há moinhos. Ainda há moinhos, mas muito poucos a moer. As padeiras ainda há. Nós temos uma associação com 16, mas ainda estão no momento em U a trabalhar mais ou menos 25. Assim é Portugal, fazendo com que a gente viaje no tempo. E eu fui embora. E eu fui embora. Como é fazer esta arte ainda hoje? Porque isso é uma arte antiga. É verdade, é verdade. Isso é uma arte que já vem de família, do meu avô, do meu pai e eu faço. E é aquilo que eu gosto de fazer. Enquanto der alguma coisa, e as pessoas até matam soldados, porque era aquilo que as pessoas usavam antigamente. E é bom. Na época de mamãe, na época dos meus avós, eles chamavam isso de soques. Soques é isso? Soques, tamancos. Sim, foram bastantes. Os imigrantes portugueses levaram bastantes para o Brasil. Bastantes. E também tinham umas botas. Sim, são umas chancas, assim, de botinha, assim. E para que eram usadas essas botas? É porque não tinham coisas mais confortáveis? Não, antigamente não havia assim muito calçado, só os ricos é que tinham sapatos. Os pobres, índios, que andavam no campo, para andar a cavaravinha e a terra, usavam as chancas. E os tamancos também. E era para não molhar os pés e os pés ficarem bem aquecidos? É verdade. Tem toda a razão. E hoje? Eu vejo tantos tamancos ou tantos socos aqui. Você, certamente, se tem aqui é porque vende. Quem é que compra hoje esses tamancos? Hoje em dia toda a gente gosta de andar tamancos porque é um calçado que é tradicional e que agora as pessoas gostam voltar a usar aquilo que era tradicional. E vende-se até como moda, para andar no dia a dia. Prontos, como um modo calçado. A ceia Portugal falando com o povo desta localidade e não só expondo seus produtos e matando a sua saudade. A alegria dos emigrantes portugueses, principalmente do norte de Portugal. As concertinas que agora estão também na moda, voltaram a estar na moda com diversos tipos de tom, com diversos tipos de colorido, diversas cores e toques, sons diferentes. E a alegria para todo mundo dançar. O jovem voltou a tocar concertina aqui em Portugal. Sim, é um instrumento que tem estado em franco crescimento, principalmente nos jovens. Fale um pouco das novidades das concertinas. Ora bem, ultimamente tem-se apostado muito nas cores, nas pinturas, porque o instrumento em si é sempre o mesmo. Agora, digamos que virou um bocado de moda, um artigo de moda e então há pinturas, há acabamentos personalizados. Torna-se interessante. Qual o preço médio de cada concertina? Estamos sempre a falar para um instrumento de mais de 2 mil euros. Eu queria que você perguntasse para ele como ele idealiza uma nova concertina, um novo instrumento. Como é que faz para fazer um instrumento novo? Seguimos as informações que nos vêm dadas dos musicistas, dos nossos colaboradores. Portanto, seguem as indicações dos colaboradores e dos músicos de grande nível, como é o caso aqui do nosso amigo Alessandro. Agora o campeão de concertina que recebeu um prêmio agora há pouco tempo. Como nasceu o interesse por esse instrumento? Como é que nasceu o seu interesse pelo instrumento? Sim, é uma passão, é uma tradição que me mandou o meu pai. Portanto, hoje é uma tradição de família, o pai também já tocava, também ensinava e, claro, está no sangue, digamos. Então você poderia dar uma palhinha, poderia dar um toque para a gente? Sim, com certeza. Pode sonar para eles? Certo. 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 Que bom te encontrar aqui novamente, o que é que você está expondo nessa feira? Ora bem, nós temos aqui os azeites de Trás-os-Montes, estes são azeites de Terras de Azibo, é um azeite puro, sem qualquer tipo de defeito, tem tão pouco defeito que acabou de ganhar agora uma medalha de ouro em Nova Iorque, considerado como um dos melhores azeites do mundo. Esse azeite só é encontrado aqui nessas feiras, nessas festividades, ou já é encontrado em algumas lojas, mercado aqui em Portugal? É só encontrado em lojas, mas sobretudo em lojas gourmet, ou lojas com produtos de elevada qualidade, ou produtos artesanais. Não está nas grandes superfícies, até porque não é esse o nosso target, é sim o target dos grandes apreciadores e daqueles que realmente gostam de investir, porque este é o chamado ouro líquido, e vale a pena investir nele. Então vamos provar! Ai, são marquinhas, queimem fogo em águas de bacalhau, eu vou ficar gordinho aqui em Portugal, sabia? O azeite é uma gordura saudável. Então o azeite vai me salvar? O azeite vai salvar, sim, claro que sim. Desde massagens a tempero, o azeite é ótimo para todos. Toda hora que eu for comer agora em Portugal, eu vou pedir muito azeite, do bom. O que são papas de São Miguel? Papas de São Miguel é uma iguaria mesmo de Oliveira das Mês, de um lugar chamado Sidacos. O que tem as papas? As papas são feitas com farinha de milho do Milho Novo, feijão branco, como pode ver, nabiças, carne de porco da parte dos ossos da Suã, postos em vinha de alhos. Os vinha de alhos, que é o vinho de tinto, alho e sal. Depois os temperos usados neste género de culinária, que é o cravo a pimenta. Eita, agora é a sobremesa! Sim, sobremesa, fitas de carpinteiro. Esta sobremesa, antiquíssima, outrora era feita em canas de milho, entre nós. Mas como a cana de milho é mó, não dá para ser manuseada várias vezes, teve que se adaptar em canas de bambu e estendida em tiras, enroladas em cana de bambu. Depois é cozida e, de cozida, retirada da cana e recheada com doce de ovos, gemas e açúcar somente. Então eu vou aproveitar, não vou deixar essa oportunidade passar e vou provar aqui, porque só tem hoje. E a gente só está aqui hoje. Vamos aproveitar, porque não se pode. Ontem já era, hoje é o dia e amanhã poderá não mais chegar. Então a gente vai aproveitar. O que o senhor gostaria para si? Olha aqui. Delicioso! Eu vou ficar em Oliveira de Azemês assim, porque afinal, assim é Portugal. Eu vou ficar em Oliveira de Azemês assim, porque afinal, assim é Portugal.